Olá a todos, começando mais um Agora, o Boletim Diário com informações sobre o mundo em minutos aqui nas redes sociais da RedeTV. Se você vai curtir o feriadão em São Paulo, atenção! Mesmo sem o apoio da Prefeitura, os desfiles dos blocos de rua serão retomados durante o Carnaval. A administração municipal pediu aos blocos que procurem as subprefeituras caso saiam neste feriado para que as equipes de limpeza possam passar no local ao final das festas. Os organizadores do Carnaval afirmam que não haverá trio elétrico, os carros serão de tração manual e os músicos irão no chão. Ficou acertado também que não haverá divulgação dos locais de concentração e horários, como é feito de costume. A secretária municipal de cultura, Aline Torres, ressaltou em uma coletiva de imprensa realizada na última quarta-feira que não haverá uso de força para conter os foliões. Segundo ela, na gestão do prefeito Ricardo Nunes, não existe essa possibilidade, pois esse não é o perfil do prefeito e nem dos secretários da pasta. Ainda de acordo com a secretária, a maioria dos blocos informou que vai desfilar em zonas periféricas da capital sem interditar as vias importantes da região central. E por isso, a gestão não deve acionar a Companhia de Engenharia de Tráfego para acompanhar as festas. E falando em feriado, o de Tiradentes começou com um grande susto para os moradores de Matosinhos, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nas redes sociais, pessoas que moram na cidade relataram que sentiram um tremor na madrugada desta quinta-feira. Apesar dos relatos, a Coordenadoria da Defesa Civil informou que não houve nenhum registro de abalo sísmico na região. Além disso, também não foram constatados danos em moradias ou nas ruas. Estranho, né? Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve acionamento da corporação. Apenas um soldado informou que percebeu uma poeira branca, típica de cimento, pairando pelo ar nesta madrugada. Mas esse fato não é incomum, já que a cidade possui várias fábricas de cimento e pode ter explodido uma pedreira, o que fez com que os moradores confundissem com um tremor de terra. E um estudo divulgado pelo Instituto de Química da Universidade de São Paulo revelou que o consumo em excesso de pipoca de micro-ondas pode ter relação com o desenvolvimento de Alzheimer. De acordo com a universidade, esse tipo de pipoca apresenta a diacetil, que é responsável por dar o alimento, o aroma e o gosto amanteigado. Os testes foram feitos em ratos de laboratório que consumiram o composto por 90 dias seguidos. E após esse prazo, os cientistas identificaram a presença de moléculas ligadas à doença, além de indicadores que também podem ter associação com o surgimento do câncer. Outro ponto importante do estudo é o fato de que o diacetil não afeta apenas quem consome a pipoca, mas também quem trabalha em sua produção. Vale lembrar que esse composto não é encontrado somente nas pipocas de micro-ondas, ainda que em quantidades menores, também é possível achar o diacetil na composição de cafés, cervejas, chocolates e até em orgutes. Ficamos por aqui, acompanhe o boletim agora ao longo do dia com atualizações. Até mais! Legenda Adriana Zanotto